Esse é o Mike, dirigindo na neve, indo para a escola. Mike, olha rapidamente. Não há mais de 40, Mike. Aqui, olha. Deve ser que stop. Um sinal para parar aqui. Esse é um parque. Aqui tem uma piscina. Um sinal para parar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.